Quero cumprimentar todos os ouvintes da rádio, quero cumprimentar todos os munícipes aqui presentes, senhores e senhoras vereadores e servidores dessa casa. Quero parabenizar todos os munícipes pelos 133 anos da nossa cidade, quero muito especial parabenizar nosso prefeito que disponibilizou ao secretário de turismo uma quantidade muito satisfatória de recurso para fazer a nossa festa, que nossa festa não ficou uma festa barata, mas ficou bem acomodada a nossa população. Quero também parabenizar, em especial, todos os garis que fizeram a limpeza todo dia de manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, que estavam deixando a nossa festa toda limpa, a nossa cidade, tudo o que foi feito. Quero parabenizar todos os barraqueiros, o parque, todos os servidores que largaram a sua casa, todos os barraqueiros que largam a sua residência, a sua casa e ficam dedicando ali. Foi uma festa linda, uma festa de parabéns, Itaperuna se superou com essa festa, que possa vir mais festas, depois de dois anos de pandemia, depois de tudo que aconteceu, foi muito gratificante poder estar vendo os amigos e poder estar abraçando. Nós sobrevivemos, graças a Deus. Quero parabenizar a todas as mães, pelo dia da mãe, passamos, graças a Deus eu tenho minha mãe, na pessoa da minha mãe, eu parabenizo todas as mães itaperunenses, que graças a Deus, Deus preservou a vida dela. Quero também parabenizar todos os servidores dessa casa, todos que estiveram envolvidos na sessão solene, fizemos com todo o carinho para todos os homenageados, a escolha dos homenageados foi feita por todo o carinho, por todos os vereadores dessa casa, o título dele, o motivo de dar a homenagem foi analisado pelas comissões e todos os vereadores aprovaram por unanimidade, então todos que foram homenageados, foram homenageados com todo o carinho, todo o respeito do poder legislativo. Então deixo aqui meu agradecimento a todos os servidores dessa casa, quero também parabenizar todas as escolas, o bombeiro militar, a polícia, a guarda, a PAE, todas as escolas municipais, as bandas, parabéns às bandas, foi um sucesso no desfile civil, todas as mães, todos os professores, todos os munícipes que estiveram ali, foi talvez um dos maiores desfiles que nossa cidade já teve. Parabéns a toda a equipe que participaram desse desfile. Foi uma semana muito de festa, foi uma semana de parabéns, uma semana que nós podemos rever vários amigos. Então quero mais uma vez parabenizar ao nosso prefeito Alfredão por ter concedido e apoiado financeiramente e todos o apoio a essa festa. Quero parabenizar também a pessoa do Zé Maria, do Bolinho, subsecretário, pelo concurso leiteiro, foi um sucesso. Parabéns a todos os cooperados, todos os produtores de leite que participaram. Foi muito linda a festa, pude ir lá algumas vezes, foi muito gratificante. Então quero nessa noite poder deixar aí o meu agradecimento a tudo que aconteceu nessa semana.